O presente, soberano. Não se inquietem, crianças. Esta guerra já foi vencida. Melhor morrer do que viver na ignorância. Não consegues te erguer, trágico. Teus pecados foram pagos. Uma língua soberba daria um ótimo ingrediente. Os deuses murmuram sobre a traição daqueles que devoraram o sol. A fé cega é a ferramenta de monstros e tolos. Não fechamos os olhos. Esta terra está imersa em magias esquecidas. A congregação fará com que se lembrem. Um cervo branco. Um carneiro negro. Uma garça negra.